Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje nós estamos aqui no Mac Mule, em São Paulo. Lida Paulista, vem com a gente. Pessoal, a gente veio hoje no Mac Mule aqui em São Paulo porque aqui tem alguns lanches diferentes que não tem em nenhum outro lugar. E aqui também tem um queijinho. Olha lá, a gente já está comendo, que é uma mussarela empanada. Será que é boa? Tem uns temperinhos. O Mu ainda não comemos, gente. Eu já comi, então eu vou falar. É gostosinho assim. Você sente o gosto do queijinho, do temperinho. Mas assim, não é forte. E também não é muito crocante assim. Mas é gostosinho. A casquinha é crocante, mas por dentro ele fica bem macio. E é a melhor batata do mundo, você viu? E aí a gente pediu... Aqui é refil, né? Mas por causa da pandemia eu não estou dando refil. Então a gente pediu bem pequenininho, ó. Olha a diferença, gente. E ó, foi R$6,90 esse stickerzinho aqui de queijo. A gente achou barato porque... Mas vem pouco, vem só R$6,00. Então se você gosta disso, você nunca comeu isso, né? Porque aqui tem o Mac dos Estados Unidos, então eles trouxeram para o Brasil e só tem aqui nesse. E é bem legal. E a gente pediu dois anos e só tem aqui também. Que é o Texas, que foi o que a Mari pediu. E o meu, que é o Super Mac. Tem o Big Mac, que é o Super Mac. Então dá uma olhada aqui no ambiente. A gente vai dar uma comidinha aqui e já mostrou isso para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, a gente já comeu nossas entradinhas, que era a batata e a mussarela, né? Agora a gente comeu o primeiro lanche, que é o Texas. Vocês já viram o takezinho que eu coloquei antes do lanche, pra vocês ficarem com vontade, né? É uma cebola gigante, uma onion leaves gigante, tá? E o lanche é... E o barbecue... E, ó, e posso falar assim, uma coisa? O lanche é maior do que o normal, porque o Mac normalmente é um lanche pequenininho, né? É, ó, a gente tá se percebendo na penada. Esse aqui, ó, perto da minha mão, ó, o tamanhão dele. Pô é de brioche, e é o pão aqui mais gostoso. Bem, uma mussarela junto com o cheddar. E uma cebola. Uma super cebolona de barbecue. Esse lanche não tem no Brasil, só tem nessa unidade. Não sei porquê, porque o lanche vai ser, teoricamente, até que simples de fazer. E aí, o que você achou? Nossa, dentro do morro de dólar, não demora pra comer, vocês sabem, né? Deixa eu ver se eu ia mostrar aqui, ó. A cebola da Mari tava aqui, ó. Aí ficou só o... Gente, eu vou até pegar, ó. Só o empanado, só pra mim. Aqui, ó, furinho. Ah, veio, ela saiu inteira, ó, que pena. Mas assim, gente, tá gostoso. O pão é uma delícia, a combinação tá perfeita. Mas assim, não tem nada de lanche. É um lanche de McDonald's gostoso. Eu comeria de novo. É, é o lanche, como não tem, a gente pediu ele. Mas eu acho que tem outros melhores. É, o lanche é melhor. Até o picanha, sei lá, a gente comeu aquela vez, né, do picanha, o picanha eu acho melhor. Mas é o lanche que não tem, é o lanche diferente. Se você tá passando por São Paulo, tem que visitar São Paulo. Gente, a gente é de Campinas. Eu tive aí, vovô, pedi o lanche que não tem, né? Mas eu acho que vale a pena. E não é caro também. Aí ficou um comum família, vocês gostam, olha essa botinha que a gente tirou aqui. E aí sai mais barato. A gente pagou R$98,00, tem dois lanches. Então eu não sei o preto, vou tentar já na latinha depois, separado. Veio dois desses, duas batatas, dois refrigerantes, mais o McDonald's da Valentina. Então foi assim, eu achei barato, R$100,00. Também é o outro. E aí o outro. Já viram o take do lanche, como que é na mão da Mari, né? Que a Mari é outro pra vocês. Ele tá aqui. Isso aqui é um super mac. Ele vem com salada, bastante queijo. A gente ficou com morder primeiro. A Mari vai morder primeiro, porque ela tá com fome. A gente tá com fome, porque a gente vem de São Campinas até pra cá, até estacionar, até achar. E esse aqui tem uma maionese diferente, tá vendo? Lembra muito. Lembra muito o tradicional, né amor? Lembra muito. Mas mais um momento, né? Parece que tem um moinho lá. Ele é maior também. Não de altura, mas de... Não, ele é grande. É, ele é grande. De altura. Esses dois lanches são grandes, né? Esse lanche, eu acho mais gostoso que o Texas. É, eu também achei. Porque ele tem mais salado. Tem duas maionese. Tem maionese normal em cima e uma temperadinha, eu acho. E é boa. E eu acho que vale a pena. Pra você que não sabe, ele fica na Paulista. Há uma quadra do Máspio. Então é pertinho do Máspio, né? Se vem de metrô, já desce no metrô e já vem pra cá. Tem umas imagens de fora que a gente vai mostrar pra vocês. Dá uma olhada nas imagens de fora. E aí, pessoal? O que você tá achando, Luiz? É bem legal, né? Se você não ia lá pra experimentar lá fora, é muito legal. Dá pra te dar umas fotos bem maternas, né, gente? Luiz, segue a gente com o Instagram. Vai ter fotinha nossa lá embaixo na batata feita, no milkshake. Tem um hambúrguer penduradão aqui, pro nosso lado aqui. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, aqui com a câmera. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. É um hambúrguer. Hambúrguer. O que é isso, né, gente? Você nem fala hambúrguer. Vou tentar posicionar a câmera aqui agora. Não esquece de curtir, compartilhar. Escreva se você já veio aqui, ou se você ficou interessado em vir, né, amor? É, se você nunca veio, eu não tenho vontade. Comenta aqui embaixo o que você achou do lanche. Se achou nada demais. Se vale a pena vir ou não. A mussarela eu achei legal, porque não tem nenhum lugar. Aqui também tem o Oreo Wing. Você pode comprar. A gente não comprou, porque a gente já come em todos os lugares. Então, acho que não vai ser tanto diferente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau.